Tá sentindo dor de estômago ou náusea? Eu vou passar agora pra vocês dois pontos de acupuntura que você pode estimular aí na sua casa pra ajudar a aliviar esses sintomas. Então, vem comigo! Fala povo morito que acompanha meu canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de saúde integrativa. Se você é novo por aqui, muito prazer! Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista e no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês dois pontos de acupuntura pra auxiliar na dor do estômago e náuseas. Galera, sem enrolação, o primeiro ponto é o CS6, ponto do pericárdio. Ele fica a três dedos aqui da linha do punho, na região da frente do antebraço. Você pode estimular ele por aproximadamente um minuto, fica localizado aqui entre os tendões do antebraço. É um buraquinho, você pode estimular ele devagar dos dois lados. Lembrando que é essa massagem que vai fazer a estimulação do ponto. E como segundo ponto, temos o VC12, que é o ponto alarme do estômago. Ele fica aqui a quatro dedos do umbigo, também chamado de imbigo. Você pode fazer a massagem devagar, no sentido anti-horário, pra ajudar a descer a energia do estômago que tá estagnada ali e aliviar o seu sintoma de náusea e dor. Lembrando que esses pontos podem ser estimulados várias vezes ao dia. Não faz apenas uma vez, não. Faz um minuto, um minuto, outro. Espera um pouco, repete esses pontos, que vai te auxiliar a descer um pouco a energia do estômago e você se sentir um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Esses pontos podem ser utilizados também no carro ou no avião. Sabe aquele enjoo que a gente tem quando a gente entra no avião e dá uma chacoalhada, o estômago revira, parece que vai voltar tudo? Esses pontos também são indicados para esses casos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário e vê aí se já é inscrito aqui no canal pra receber as melhores dicas de saúde e acupuntura.